O pescador José da Costa Atolê Hirakne e a costa Sulta Simane, posto administrativo Hato Udo, município Ainaru. O José da Costa Nessa Mós Vítima Ida, nebe consegue salvar o acidente e a tassilaran. O acontecimento ne José, no colega pescador Sira sente triste, tambalá com malu pescador nebe mot e a tassi uelar, posto administrativo Hato Udo, município Ainaru. Udo, município Ainaru. Udo, município Ainaru, muzma era oda, unha, uwus. んで a tassi uelar, unha, udo, município Ainaru não era doce, não era doce, arrapeした, não era doce, não era doce, não era doce, não era doce. Foi, eu... Eu sempre continuo mendo... ...vindo. Nós ainda estamos controlando... ...por que nós estamos... ...vindo pelos inimigos dele... ...feitos que nós estamos... ...vindo as pessoas. Nós estamos disponíveis pelo mundo. Isso é através do objetivo. Nós estamos levando... ...por que é uma família grande. As pessoas falam, ...mira serem ro offline... Vamos ver. E aí Lá quando o tempo ainda Consegue ser a mais ajuda A me retando-me em rua Ser a menos que eu retando-me agora Eu me sinto triste A questão é Comandante Unidade Polícia Marítima Superintendente Basílio de Jesus Atete Ter plano E a hora não é onde coloca Posto UPM E a Betano A tu controla área costeira Área Tassi Betano A tuudo Mas depende da decisão O comando Pentele E a hora não é onde coloca O insalve coloca Posto Idem Betano Se posto Idem Betano Significa costeira Tassi, Usi, Betano Vêleba, Tamató E Rebeaço Usi Betano Vêleba, Patrulhamento Tamató Área Suai Ou Motamaxin E a hora não é onde está Mas conforme Decisão O comando A hora não é onde está Comandante Unidade Polícia Marítima Na fato Tinha a tua proposta Vai ser Comandante Unidade Polícia Marítima E a hora não é onde está Lívia o plano Orçamento anual Depois quando está na provação Vêleba, acontece Tinha Ou em maio E também Colocou Posto Permanente E a Unidade Polícia Marítima E a Betano O acontecimento Nebehamate Pescador Anaynen Provisório Atividade Pesca Ihetá Siwélar Posto Administrativo Hato Udo Parado Tambamate Ixing Nainhat Seidau Khetan Clementino Maia Ziamen